Música Dando continuidade então aos nossos trabalhos agora, vamos a categoria Body Fitness, Juvenil, categoria única. Eu convido ao palco as atletas Gabriela Marques e Ludmilla Barcelos. Música Boa tarde meninas. Música Virem para sua direita, perfil esquerdo. Música De costas. Música Virem para a direita. Música De frente. Música Muito obrigada as atletas. Música Podem permanecer no palco. Música Premiação categoria Body Fitness, Juvenil. Música Somadas as notas. Vamos à premiação da categoria. Música Dando continuidade então à premiação da categoria Body Fitness, Juvenil, única. Música O presidente da Federação Paulista, Braulio França. Em segundo lugar, recebendo o kit Integral Médica e Kit Midway Labs, quem leva o troféu de vice-campeã da categoria, é atleta de número 298, Ludmilla Barcelos. Música Música E a grande campeã recebendo também Kit Black School, Kit Integral Médica, Kit Midway Labs. E o troféu de campeã da categoria Body Fitness, Juvenil Única, Gabriela Max Cadêo. Música Somente atleta, somente atleta. Música Somente atleta, somente atleta. Música Música E tá aí a vencedora, categoria Juvenil, Body Fitness Única. Música 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 Música